Gente, já levei o Daniel pra escola, agora o que eu vou fazer? Vou colocar uma música e vou limpar a casa, porque... Acho que não vai dar pra mim ir na academia hoje, porque eu coloquei roupa pra bater. Já são duas horas e eu vou começar a limpar o sofá agora. Vou limpar o sofá, já limpei a mesa e aspirei o meu quarto, o quarto do Daniel. Então, falta lavar o banheiro. Eu acho que eu vou lavar só o meu hoje, porque o do Daniel tá limpo, depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar o banheiro e vou passar pano na casa e limpar esse sofá. E depois, limpar o chão da cozinha. Não sei se vai dar tempo, mas eu creio que não. Mas, mesmo assim, eu acho que hoje eu não vou, vou deixar pra ir amanhã, que daí a casa vai estar limpa, né? Porque eu também tô com dor no braço e eu acho que hoje é treino de braço, então amanhã é de perna, então tá ok. E agora, vamos lá, né? Limpar, né? Essa casa. E agora, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Gente, agora eu vou lavar meu banheiro, mas não vai dar pra gravar porque meu celular descarregou, porque faz hora que eu tô gravando, né? Aí aqui tá as coisas que eu vou limpar e depois eu mostro limpo pra vocês, tá bom? Então eu vou colocar o celular pra carregar e aqui já está limpinho, vou colocar o celular pra carregar e já volto. Tô acabada, meu Deus do céu, tô muito cansada, muito cansada. E ó, terminei tudo, tá tudo bem limpinho, liguei o ventilador pra dar uma arejada, ó. Gente, tá muito limpo. E eu estava limpando, sabe o que, gente? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Até a Bela tomou banho. Quem tomou banho? Dei banho nela, tá se lambendo. Olha aqui, lavei tudo. Tô deixando secar e lá também, ó, eu lavei tudinho. Olha a grama como tá bonita, gente. Ufa! Deu pra cansar, gente, ó. A Bela tomou banho! Ali a caminha dela, ó, ela pegou o tapete, já levou, olha, ela come, gente, olha. Eu coloquei um, tipo um colchão aqui, ela não gosta, ela arranca, ela deita nesse trem duro aí, você acredita? Não sei o que eu faço mais que essa Bela. Queria que ela dormisse no conforto, mas não tem como, ela não gosta não. Né, Bela? Tá se lambendo. Aí, agora eu vou buscar o Daniel e já está tudo limpo. Aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, coloquei o arranjo aqui em cima. Deixa eu diminuir a luz aqui, senão fica muito estourada. Aí aqui ainda tem uma baguncinha aqui que eu ainda tenho que guardar os calçados pra lavar. E aqui ficou limpinho. Falta forrar a cama do Daniel, ó. Tudo limpo. Limpei tudo, tirei poeira lá de cima. Gente, eu limpei tudo. A Bela. Eu tava com o celular carregando, tá? Por isso que tá ali na tomada. Tirei só pra gravar. Aqui tá tudo limpinho, falta só colocar essa colinha. Tudo limpo e eu estou acabada. Estou feia, mas depois eu vou me... É, como que se diz? Ai, gente, aí pensa que a Miri acabou. Não, ainda falta tirar a poeira disso aqui, ó. Ainda falta tirar a poeira, limpar tudo isso aqui, porque tá um pó. Ai, gente, quebrou minha unha. Então, falta isso aqui ainda. E a Miri está totalmente cansada. Aí, aqui, tava carregando o meu celular. Deixa eu mostrar a frente aqui, ó. Que eu lavei tudo. Tava até agora ali lavando, já aproveitando, dando banho na Bela. Ó, limpei tudo aqui. Lavei. Tem até um pouco de água ali. Lavei tudo. E a grama tá linda. E agora, terminei. Deixa eu mostrar a cozinha, né? Tudo seroso. O sofá ficou muito limpinho, gente. A misturinha que eu fiz foi bicarbonato. Ó, aqui eu já limpei tudo. Depois eu falo a misturinha. Aí, aqui, falta só tirar essa bagunça aqui. E aqui, eu já lavei também o chão. Lavei. E aqui, falta lavar essas loucinhas. Mas eu vou sentar um pouco, gente. Porque eu tô muito cansada. E já tá na hora de buscar o Daniel. Eu estava limpando casa e escutando o seu tarnejo. Que eu gosto. E a Bela tá lá se secando. Cansada, descabelada. Mas na hora que eu for buscar... Eu vou buscar o Daniel na escola primeiro. E depois eu vou tomar banho. Porque não adianta eu tomar banho agora e pegar a bicicleta e sair suada. Vou suar, né? Então, eu prefiro, depois que chegar, tomar banho. Agora, eu vou tomar um café. E vou descansar, gente. Um pouquinho aqui. Porque já são 4h19. Aí, já tá quase na hora de buscar o Daniel. Gente, o sofá fica muito cheiroso. A misturinha que eu usei na água foi bicarbonato. Bicarbonato. Como que fala? Amaciante. E coloquei também vinagre de álcool. E água. Passei no sofá, gente. Fica muito limpinho, sério. Aqui no meu sofá não tem uma mancha. Por quê, gente? Eu não deixo o Daniel beber nada. Só eu. Só eu que bebo café sentadinha aqui. Mas eu nunca derramei. Eu nunca derramei água aqui em cima. O hélito também não. Então, tipo, não tem mancha, sabe? Aquelas manchas que ficam feio no sofá. Então, só tem assim. É poeira mesmo. Então, eu sempre faço essa limpeza, tipo, com pano, sabe? O pano sai pretinho. Mas o sofá tá bem limpinho, tá bom? Então, agora eu vou descansar um pouquinho. Deixar o celular carregando. Porque ele tinha descarregado. Minha unha quebrou de novo, ó. Gente, já busquei o Daniel. Já tomei um banho. Porque, olha, tava muito pregado o meu cabelo. Tava pregado. E agora está secando. E a casa está limpinha. Agora eu vou lá na madrinha do Daniel levar o presente dela. E eu pedi ração pra Bela. Tava esperando o rapaz trazer. Aí eu tinha peçado a janela. Aí eu vou lá. E vou deixar, gente, pra limpar a penteadeira amanhã. Porque eu tô cansada hoje. E... Oi! Aí, como eu tava falando, eu tô cansada. E daí eu vou deixar pra limpar amanhã. Daí eu... Talvez eu grave pra vocês. E daí, ó. Ó lá fora. Eu estendi as roupas, ó. Ó, estendi os lençóis. Eu bati os lençóis do Daniel. Danielzinho já chegou. Fala oi, filho. Oi! Daniel chegou. Agora vamos lá um pouquinho na madrinha do Daniel, né? Porque... E a ela aqui? A gente não viu ela. Sexta a gente viu ela. Sábado e domingo, não. Então a gente vai lá dar um oi pra ela. Gente, já cheguei em casa. Faz hora. Eu estava ajudando o Daniel. Ajudando, assim, sabe? Fazer a tarefinha já. E porque essa semana vai ser semana de provinhas. E daí eu estava ajudando ele. Amanhã também. Tem que ensinar ele algumas coisas, sabe? Aí por isso que eu sumi um pouquinho. E eu queria falar pra vocês que eu vou dividir esse vlog em dois. Porque, tipo, um eu vou colocar limpando os quartos. E como não deu pra filmar limpando, passando pano nos quartos por causa que o celular descarregou. Porque, gente, o dia inteiro carregando, o celular não aguenta a bateria. E daí não deu pra filmar eu passando pano nos quartos. Então eu só mostrei ele limpinho. E a sala eu limpei. Vocês viram? Eu acho que eu gravei. E daí lá na parte da cozinha eu joguei água. A primeira vez que eu jogo água ali naquela parte eu quase não faço isso, não. Eu jogo mais na cozinha. Ali eu não. Aí eu lavei o resto da roupa. Lavei aqui na frente. Eu acho que eu mostrei. Lavei aqui na frente. Dei banho na Bela. E daí eu saí. Fui na Tereza aquela hora, né? Levou o presente. Ela adorou a sapatilha. E daí o Elio tá na academia agora. Já já ele chega. E agora o Daniel já jantou. E eu vou comer alguma coisa. Eu coloquei uma cerveja lá pra gelar. Porque eu vou tomar uma cervejinha. Porque eu gosto de tomar uma geladinha, sabe? Com o hélito. De vez em quando a gente toma, sabe? Só pra relaxar uma só. Também só uma. E daí eu vou postar esse vlog assim. Por quê? Eu vi que teve alguém que tá reclamando que eu não tô colocando vídeos de rotina. De limpando a casa. Então tá com saudade de me ver trabalhando. Limpando o chão mesmo. E daí eu filmei pra vocês hoje. Eu tenho dois vídeos que eu tenho que liberar. Que já foi gravado antes desse. Só que eles querem ver eu limpando o chão, né? Então eu vou colocar esse daqui. E o outro antes. E depois eu vou colocar o outro. Né? É que nem eu penso assim, gente. O meu canal é... É rotina. É limpando casa. Tudo. Só que não é... A minha vida não se resume a isso, sabe? Eu saio. Eu vou no shopping. Só que tem gente que eu não gosto de ver esse tipo de vídeo. Só que é a minha rotina. Então eu vou gravar a minha rotina. Se eu tô no shopping, eu vou gravar no shopping. Se eu tô fazendo... Limpando casa. Se eu vou limpar a casa, entendeu? Que nem eu já fiz uma faxina na casa hoje. Pra manter, sabe? Tipo, eu não precisava ficar fazendo faxina. Tipo, mesmo porque a gente não vai passar Natal aqui. A gente vai passar fora. Por isso que eu falei da mesa lá. Porque eu já coloquei. Porque a gente não vai passar Natal em casa. A gente vai passar Natal no sítio, né? Então não vai ser em casa. Então eu não vou fazer nada em casa. Por isso que eu já coloquei a toalha de mesa. Tá? Então assim. Já que as pessoas querem ver eu limpando o casa. Essas coisas. Então eu vou liberar esse vídeo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui agora. Porque eu estou... Olha isso. Eu tô suando que nem uma doida aqui falando com vocês. Eu vou encerrar agora. Porque eu vou comer alguma coisa. Esperar o óleo chegar. E... Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL